Música O programa Reciclo Ideias, da editora universitária da UF, é formado por ações que visam a neutralização das emissões de carbono realizadas na produção de livros. É um programa no qual vai tornar a editora uma editora carbono zero, ou seja, ela vai neutralizar tudo que ela consome do meio ambiente. E nessa fase aqui, como vocês estão vendo, nós estamos fazendo um reflorecimento de uma área degradada para que essas árvores cresçam e consigam fazer o sequestro de carbono, que é uma das etapas desse programa Reciclo Ideias. Com este projeto, a Eduf se tornará a primeira editora brasileira a neutralizar as suas emissões de gás carbônico. A neutralização do carbono é um processo natural, é um processo que ocorre quando o vegetal entra em crescimento e para isso ele sequestra o carbono que existe na atmosfera. O processo de neutralização vem acontecendo como uma prática da responsabilidade ambiental e social desenvolvida pelas empresas. E a extensão da universidade desenvolve esse trabalho, essa assessoria através do programa ambiental para os institutos, para os departamentos que promovem a neutralização das suas emissões de gases. No dia 22 de setembro de 2008, foi realizada uma etapa importante do projeto, o plantio de 150 mudas de espécies da Mata Atlântica, às margens do rio Cachimbal, em Pinheiral. A ação contou com o apoio do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, vinculado à UF. O colégio entrou como um parceiro nesse programa, cedendo a área do plantio e fazendo, organizando o plantio em si, a atividade em si e vai ficar responsável pela manutenção desse trabalho para que ele realmente tenha os frutos ambientais que a gente deseja, garantindo que as espécies daqui a 5, 6 anos já tenham um porte, um bom porte e possam estar se reconstruindo a floresta nessa área. Eu acho um trabalho fundamental e é um trabalho que envolve estudantes, como vocês estão vendo aqui, é um trabalho também que envolve esses estudantes jovens e eles também serão importantes na propagação dessa proteção ambiental. Então, os projetos que são desenvolvidos dentro da Universidade Federal Fluminense, eles são importantes também porque têm um caráter educativo, ajuda a propagar para as gerações a importância de nós vivermos em harmonia com o meio ambiente. Outras ações também vêm sendo empreendidas pela EDUF, como o uso de materiais reciclados em embalagens e as sacolas ecológicas feitas de juta e de lona, além do uso de papéis certificados ou reciclados em suas publicações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto